E com mais uma dica de creme de pentear, o leave-in, sei lá, leave-in. Eu como falei pra vocês, eu tava super decidida, né, quando eu gravei o vídeo do Unique One, de comprar uns leave-ins pra testar pra vocês, de vez em quando eu faço isso, vocês sabem, né, eu vou na farmácia, antigamente eu ia na perfumaria, comprava alguns, agora tem que ser pela internet. Aí eu tava na Amazon procurando alguns com protetor térmico, né, pra eu poder usar com as escovas, porque, entendeu que se pareça, eu ando cuidando mais do cabelo, né, secando às vezes com escova. E eu encontrei, na busca de pesquisa, eu encontrei um bem interessante, que era vegano, com protetor térmico, e eu achei muito interessante e resolvi arriscar. Tava R$ 22,90, e é esse aqui da Inoar, vegan, leave-in, com 300ml, gente, é leave-in pra caramba. Olha quanto produto, ele é enorme. E ele é vegano, e ele é de óleo de coco com óleo de oliva, para todos os tipos de cabelo, lisas, cacheadas, crespas, onduladas, é para todas. 100% liberado, é sem petrolato, sem parabeno, botânico, vegano, sem silicone, sem... Gente, tipo, liberado. Ele é perfeito para as técnicas de low-pull, no-pull e co-wash. Então, inclusive, eu já uso ele para co-wash. Spoiler. E esse aí eu comprei. Ele tem um cheirinho de coco, que eu particularmente já falei pra vocês que eu não curto esse cheiro muito doce de coco, mas ele tem. Ele é um creme muito branquinho. É um creme branquinho, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Ele é um creme branquinho. Ele é bem grossinho também. Ele tem essa textura mais grossinha. Cheiro de coco. Aí eu vou e aplico. Tanto nos cabelos secos ou molhados. E, sim, eu faço co-wash com ele, sim, fiz. E eu amei o resultado. O cabelo ficou extremamente macio, extremamente sedoso, limpinho, perfumado com cheiro de coco. Essa parte eu não curti muito não, se vocês deram pra vocês. Mas porque o cheiro muito doce me deixa enjoada, gente. Eu sou uma pessoa que usa só perfumes cítricos, amadeirados. Então, quando eu sinto esse cheiro muito doce, né, desses produtos, assim, me deixa bem enjoadinha. Eu não curto muito não. Mas ele é muito maravilhoso. Tirando o cheiro dele, que é muito gosto pessoal. Gente, ele é muito maravilhoso. Como eu sei pra vocês. E o cabelo fica tão macio, tão sedoso. Eu tinha um medo do caramba dele pesar. Não vou mentir pra vocês. Eu fiquei com medo de pesar, de dar ruim. Mas desde a primeira aplicação, meu cabelo amou. Pra ser super sincera com vocês, então eu não uso ele. Meu cabelo fica tão macio, tão sedoso, tão brilhoso. Que eu nem faço escova. Na verdade, nos últimos dias eu tinha estado muito quente. Até porque eu pensei fazer escova com ele, né, pra ver o resultado. Mas a gente tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, gente. A gente tá no outono, mas assim, o verão não quer ir embora de jeito nenhum. Então, gente, como ele é maravilhoso se crame de pentear. E fora, como eu falei, era liberado para no-pull. No-pull. E coaxe. Então, tipo assim, é 300ml que dá pra você levar na bolsa. Aí você vai fazer escova, você vai lavar a cabeça, você vai finalizar o cabelo. E ele ainda tem proteção térmica. Nossa, ele é muito completinho. Eu abri uma farmácia grande aqui perto de casa. Eu já falei isso pra vocês em algum vídeo aí. E eu vi que tem o shampoo e condicionador. E o quê? Eu já tô me coçando pra comprar esse shampoo e condicionador. Eu vou comprar pra mim o shampoo e condicionador dessa linha. Porque eu amei muito ali essa linha vegan da Noir. Gente, tinha muito tempo que eu não usava Noir. Eu já usei Noir nos primórdios do blog. Não tinha nem canal ainda. E já é minha segunda experiência. E eu amei. E sim, eu vou comprar o shampoo e condicionador. Porque vale super a pena. Porque só o creme de pentear já me ganhou do fundo do coração. Por ele ser liberado, por ele servir pra coaxe. E tipo, ele deixa o cabelo tão macio. Ele não pesa, gente. Não, creme de pentear levinho. Super de boa, super tranquilo de se usar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tinha que compartilhar essa dica maravilhosa com vocês. Então se você é adepta de produtos naturais. Se você é adepta de produtos veganos. Eu tô muito, muito adepta disso. Eu tenho preferido demais produtos assim. Se você gosta de coco. Se você gosta de óleo de oliva. Se você tá com o cabelo um pouco mais ressecado. Ele é perfeito pra você, gente. Quando eu passo ele, minhas pontas ficam tão macias e hidratadas. Sério. E se você tiver cabelo oleoso. Sempre nos comprimentos pros pontos, gente. Evite raiz. Claro, mas não é evidente. Então é isso. Tenho aqui que compartilhar essa dica maravilhosa pra vocês. Um milhão de vezes grátis. Deixem nos comentários aí qualquer dúvida. Qualquer coisa. Se você quiser, qualquer produto que vocês queiram ver. Se inscrevam no canal. Curtam muito esse vídeo pra gente. Que eu passo com muito amor e carinho pra vocês. Então é isso. Eu vou, mas eu volto, prometo. E aí? Ah, eu já falei isso. Gente, não sei por que eu tô enrolando. Então é isso. Beijinho, gente.